Este é o Jornal do Terra. É cada vez mais comum pessoas terminarem baleadas durante assaltos. A maioria delas reagiu de alguma forma à violência, mesmo que involuntariamente. De acordo com o estudioso Jorge Lordelo, isso acontece com 80% das vítimas. Vamos conversar com ele, que veio pessoalmente aos estúdios da Terra TV. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. Obrigada pela presença. Pois é, Mara, estou à sua disposição. Durante quanto tempo o senhor estudou a violência em São Paulo para chegar a esse número tão alto? Nos últimos 12 anos, nós entrevistamos, numa pesquisa inédita, entrevistei até agora 1.250 marginais em cadeia, mais de 1.800 vítimas, dezenas de policiais, escrevi vários livros para entender o fenômeno da violência e entregar, presentear as pessoas com estratégias de defesa. Então nós temos estratégias para o antes e o durante e o depois. Ou seja, no caso específico desta matéria, como se portar durante uma ação de um marginal frente a você com uma arma em punho. E o que a vítima não deve fazer para escapar a ilesa de um assalto ou então para não enfrentar um assalto? Olha, a primeira conclusão é a seguinte, o marginal não quer te matar. A realidade é essa, ele quer te roubar. Mas em alguns casos, o marginal acaba acertando a vítima com um disparo de arma de fogo. Quatro condutas nós achamos extremamente perigosas. Primeiro, reagir ao assalto. Ou seja, investir contra o marginal. 80% de quem investe contra os marginais acaba sofrendo um disparo de arma de fogo e vem a falecer ou não. Outro dado interessante, principalmente o motorista, aquele que acelera o veículo. O marginal te aponta o revólver, o motorista acredita que pode eventualmente fugir e acelera o veículo. Terceira ação insegura. É o motorista que faz, Maria, o movimento brusco. O marginal te aponta o revólver, pede para você descer do carro. O motorista tira as mãos do volante e tenta destravar o cinto de segurança. Ou pegar uma bolsa. Esse movimento brusco pode causar uma espécie de reação. O marginal imagina que é uma reação. E o quarto e último grande problema que nós recomendamos as pessoas não fazerem. São as pessoas que param no semáforo, pisam o pé na embreagem e ficam com a primeira engatada. Na hora do assalto é natural que a pessoa esqueça que o carro está engatado. Quando ela tira o pé da embreagem, o carro dá aquele tranco e aí o revólver pode disparar. Agora, senhor Lorelo, o senhor parte do princípio que dá para agir de forma racional na hora do assalto. Dá? Dá para agir de forma racional quando as pessoas adquirem informação a respeito. Tudo que você não tem informação a respeito, quando acontece com você, o que acontece? O seu cérebro não sabe como agir. Então, se você me permitir, eu gostaria de explicar o seguinte. Como devemos agir durante o assalto? Qual é a atitude segura? Primeiro, o marginal é um garoto jovem, normalmente usando drogas. Ele comprou ou emprestou um revólver que ele nunca fez um disparo. Como ele não tem habilidade com a arma, ele puxa o cão, o gatilho recua a três quartos, a mão dele está tremendo, é apontado para você. Ele quer os seus bens, mas ele está tremendo e não sabe lidar com aquela arma. Eu chamo o seguinte, Maria, aquela situação está pegando fogo. A vítima pode jogar água e amenizar essa situação, como pode jogar gasolina. Como é que nós jogamos água? Muito simples. Primeiro, eu me mantenho o mais calmo possível, porque o marginal já está muito nervoso. Dois, eu atendo as ordens dos marginais. Por que, Maria? Tem pessoas que querem ficar negociando uma carteira, um documento. Terceiro, não realize o chamado movimento brusco. Ou seja, avise antes de fazer o movimento. Exemplo, estou com o meu carro parado, uma pessoa me apontou um revólver, desce do carro, eu vou avisar, olha, estou aqui com, eu vou destravar o meu cinto de segurança, ou vou pegar a minha bolsa, avisando esse tipo de procedimento. E por último, quando o marginal sair e fugir, você não deve perseguir o marginal. Temos alguns casos onde a pessoa persegue o marginal a pé ou de carro, e o marginal é natural que vai fazer um disparo contra a vida. Proteger o vidro do carro com aquelas películas escuras e fechar o vidro, isso evita assalto, ajuda? Essa pergunta é muito interessante. Eu criei um termo, Maria, que eu chamo de checklist do veículo, antes de você sair de casa ou da sua garagem. Primeiro, trave as quatro portas, mantenha os vidros totalmente levantados, coloque a película que escurece os vidros e, tudo que estiver dentro do seu carro, nós devemos escondê-lo no porta-mala. As mulheres, nós pedimos que você carregue uma bolsa um pouco menor e coloque a bolsa onde? Embaixo do banco. Por quê? Entrevistando os garotos que assaltam nessas circunstâncias, eles falaram o seguinte, Doutor Lordelo, nós assaltamos aquilo que nós vemos. Aquilo que eu não vejo, eu não desejo. Olha que interessante. Então, no momento em que você pega o seu celular, esconde ele, tira a sua bolsa de uma situação de aparência, ou, às vezes, uma jaqueta ou homem com um notebook guarda no porta-mala, você começa a reduzir a possibilidade de assalto. Olha que interessante. Nos últimos seis latrocínios que aconteceram no trânsito, os motoristas estavam com o carro parado na primeira fileira próximo à faixa de pedestre. Eu chamo no meu livro que essa fileira chama-se Poliposition. É a maior situação de risco. A primeira fileira, Maria, é a toda lateral esquerda. E quem está a pé? Bom, quem está a pé é muito interessante. A mídia tem mostrado recentemente diversos assaltos de pessoas que são assaltadas a pé. Primeira circunstância, o assalto a pé ocorre quando uma pessoa te aproxima de você. É uma das modalidades. E ele faz uma pergunta, Maria. Ele quer ter a sua atenção, fazer com que você reduza a velocidade, e quando você se aproxima dela, exemplo, a pessoa te pergunta, que horas são? Onde fica a rua tal? Você se aproxima, ele faz você parar, ele mostra o revólver e pede a sua carteira. Um outro dado interessante, a gente verifica só aquelas pessoas que param no seu dia a dia para assistir o jogo da tampinha, assistir aquela pessoa na Praça da Sé fazendo algum tipo de brincadeira, e naquele momento, ou ela é furtada ou ela é assaltada. E um outro dado interessante que a gente verifica, são aquelas pessoas que pegam um aparelho celular e andam na rua com o aparelho celular em funcionamento. A gente tem registrado isso em uma série de casos onde o marginal quer o celular, porque hoje o celular, Maria, é o objeto mais furtado no Brasil. É o objeto de desejo dos marginais. Fica aqui uma dica para o público do Terra. Celular, nós devemos atender em situações restritas e não públicas. Exemplo, ônibus, trem, e quando você anda na rua, de grandes movimentos. O fato de você puxar um celular, o marginal já observa que tipo de celular você vai estar usando e, eventualmente, você pode, naquele momento, ser identificada como vítima.